Porque quando você tem jogadores que buscam na sua jogada, vai lá, Luiz. Tem lançamento e é pro Alisson como atacante, dominou, botou na frente, Alisson batendo! É pro prêmio! Alisson! Recebendo um lançamento longo! A torcida agora é uma loucura! Alisson! Aonde está? Ele beija a aliança! Chupa o dedo! A comemoração de Alisson! Um gol pra tirar o Grêmio do sufoco! O Grêmio tava tensa demais! Condição legal! Ele dispara! Ganha do Cornelho! Bota na frente! Tira do goleiro de Turo! Alisson! Alisson! Um pro Grêmio! Zero pra Universidade Católica! Sem chances pro goleiro argentino! É gol de Alisson! É gol do Grêmio! Pra torcida respirar mais aliviada! Alisson! Grêmio 1x0! Paulo Nunes! É essa cobrança, Luísa! Bola é do Grêmio! Ganhou na boa! Lá foi o Leonardo! Com a bola dominada! Michael Pediu! Tem cruzamento! Olha e gol! 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 Tassiano! 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 Fechando como centroavante! Com oportunismo! Com velocidade! Tassiano vibra demais! É o segundo do Grêmio! Grêmio 2! Universidade Católica 0! Erro na saída de jogo! Leonardo Gomes ganhou na boa! Olha o Tassiano! Olha como ele vem pelo meio! Pola pro Tassiano! Condição legal! Crucevic dava condição! Leonardo Gomes acha! Tassiano livre! Chute de primeira dentro da pequena área! Gol de artilheiro! Gol de centroavante! Tassiano! Grêmio 2! Universidade Católica 0! Tassiano sai pra festa! Lédio!